O que é a vida de Deus? Que todas as pessoas parassem e pensassem nesse ponto, porque quando nós pensamos que nós estamos sendo filmados pelo céu, fica muito mais difícil nós cometermos pecados, porque às vezes nós nos deparamos sozinhos em determinado local, seres humanos nenhum está olhando, às vezes o marido está longe da esposa, ou a esposa do marido, ou os filhos dos pais, e aí se cometem algum... Deslize e não se dá por conta que Deus está vendo. Na palavra de Deus está registrado esse fato. No livro de Malaquias capítulo 3, o verso 16. Então, aqueles que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, e o Senhor atentou e ouvia. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor, para os que lembravam do seu nome. Então, diante de Deus existe um memorial, escrito, com todos os atos, pensamentos, seja bom ou seja má, ou seja mal. E um dia as pessoas terão que prestar contas diante de Deus. No livro de Apocalipse capítulo 20, e o verso 12, Deus diz assim. E vi mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. E daí já está no plural, livros é mais de um. Abriu-se outro livro, aparece mais um livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Veja bem que no juízo final, as pessoas estarão diante do trono de Deus, sendo julgados, prestando contas, de acordo com aquilo que está escrito nos livros. E as pessoas, então, cada ser humano, receberá sua sentença, ou para a vida, ou para a morte. Por isso que é muito importante que hoje nós reflitamos nessa questão. Qual registro eu terei que me deparar no dia do juízo? O que está sendo escrito a meu respeito? Será que no meu livro está sendo escrito coisas boas ou coisas más? É claro que todos nós cometemos coisas boas, pecados, e cometemos coisas, ou seja, cometemos coisas boas e cometemos coisas ruins também. Mas o que faz a diferença é o arrependimento. Quando nós vamos a Deus, pedimos perdão e mudamos de vida. Aí isso faz toda a diferença. Por isso que no livro de Atos capítulo 3, verso 19 ao 21, nos diz que, uma mensagem muito importante, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, quando nós nos convertemos a Deus e buscamos o perdão de fato de Deus e somos perdoados, os nossos pecados são apagados. Aí naquele dia, naquele grande dia do juízo final, nós estaremos com os nossos registros limpos. Nós não teremos pecados para nos condenar naquele dia. A obra de cada homem passa em revista perante Deus. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão. Toda má palavra, nada escapa. No livro de Mateus capítulo 12, verso 36 e 37, nos diz lá que, de toda palavra ociosa que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras serão justificados, e por suas palavras serão, serão-se condenados. Então a palavra no juízo vai ter um peso muito grande. As pessoas às vezes falam, brincam, fazem piada, até mesmo das coisas de Deus, mas não se dão por conta que um dia terão prestar contas. Todo ato egoísta, todo dever não cumprido, e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia, advertências ou admoestações, enviadas pelo céu, e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influências exercidas para o bem ou para o mal, juntamente com os seus resultados, desvasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. No juízo final, aparecerá com exatidão todos os nossos atos, pensamentos, palavras e ações. Não dá para escapar disso aqui. As pessoas que não mudaram a sua vida, não se converteram a Deus, não foram aceitos, não foram perdoados, estarão diante dos rios de Deus, e os livros serão abertos, e os pecados serão apresentados. E aí tarde demais, as pessoas procurarão fugir da presença de Deus, mas não terá condições para isso. Todos deverão prestar contas. Por isso que é muito importante o arrependimento, a mudança e o seguimento de uma nova vida. Jesus está chamando a todos nós, sem exceção de ninguém, para que nós o busquemos enquanto nos podemos achar. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra dessa profecia. Jesus diz assim, que bem-aventurado aqueles que guardam a palavra dessa profecia. Isso aí em Apocalipse capítulo 22, verso 7. E no verso 22, nos diz, Eis que venho, que cedo venho, a minha recompensa está comigo, está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Aqueles que fizeram o bem, receberão a recompensa do bem feito. E aqueles que fizeram o mal, receberão a recompensa do mal que foi feito por meio do corpo. No livro de João, no Evangelho de João capítulo 5, verso 28 e 29, nos dá um relato também das duas ressurreições. daqueles que foram aceitos, seus pecados foram apagados, e daqueles que não se arrependeram e os seus pecados permanecem no livro da morte. João capítulo 5, verso 28. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida. E os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. É horrível esse relato aqui. Claro que para aqueles que estiverem salvo, será maravilhoso. Será um dia grandioso. Mas para os que estiverem perdidos. Imaginemos uma pessoa sair do sepulcro, agora perdido para sempre. Que tristeza será isso aqui? Isso não deve acontecer com ninguém daqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Nós precisamos de fato estar preparados para a voz de Deus, Jesus chamar, despertar e despertar, a voz que domina o pó da terra e ressurgir. Nós devemos estar preparados para sair do túmulo, se estivermos mortos por ocasião da voz de Cristo. Mas sair, vitoriosos, para a vida eterna. Nosso desejo é que você, que nos ouve nessa noite, se prepare, porque o dia há de chegar. Queira nós que ele volte ou não, Jesus há de voltar. Por isso, 1 Coríntios 15, verso 51, nos diz mais um pensamento importante, uma exorcação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, ele nos dá um conselho, nós devemos ser firmes, constantes. Às vezes, tem pessoas que ele começa bem na vida religiosa, e depois ele abandona. Ele acaba se desanimando e voltando para o mundo. Aí a Palavra de Deus nos diz assim que a condição dessa pessoa é pior do que a primeira. Então, nós precisamos ser constantes, firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. E nós podemos ter uma certeza, o nosso trabalho no Senhor não é bom. Para aquelas pessoas que trabalham de uma forma ou outra, todo o ato está fielmente registrado. Aqui posso mencionar os meus colegas que estão aqui, o Anjo, o Paulo, a Dani, a Ju, o Alá, que está do outro lado, a equipe de saúde total. Tem trabalhado para levar saúde, bem-estar às pessoas. Todo o ato de bondade, uma palavra dada a alguém, um consolo, um conforto, um conselho, está marcado fielmente nos livros dos céus. E um dia nós receberemos o galardão de acordo com aquilo que nós fizemos. Mas toda a palavra também de desânimo, toda a palavra de ira, de revolta, está também registrado fielmente no livro dos céus. E as pessoas terão que prestar conta de tudo isso. 1 Coríntios 16, verso 13, vigiai, estar firmes da fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, fazei todas as vossas obras com amor. É importante que se trabalhe, que se faça algo, mas que se faça por amor. não por interesse, por egoísmo, por desejo pecaminoso, mas todos os nossos atos têm que ser feitos por amor. E assim fazendo, nós seremos vitoriosos. Mesmo que passamos por tribulações, muitas vezes por desânimo, muitas vezes por tristeza, mas Deus nos ampara. A mão de Deus está sempre estendida para aqueles que lutam, aqueles que subjulgam a vontade, os desejos pecaminosos, e correm atrás daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é honesto, daquilo que é de boa fama. E finalmente, Jesus vai te dar a esse vitórias, vitórias maravilhosas. E um dia, no juízo final, nós estaremos salvos da ira vindoura. Nós estaremos do lado de Cristo, dentro da cidade. Todos nós devemos buscar esse alvo, buscar o alvo de estarmos com Cristo. Quando a cidade de Santa descer depois do milênio, nós devemos estar dentro daquela cidade, uma cidade que foi preparada pelo próprio Cristo, uma cidade com ruas de ouro, com mansões e todo tipo de pedras preciosas. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele tentou explicar a cidade, ele não achou palavra para explicar. Ele simplesmente diz, desde o primeiro Coríntios, primeiro Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu o coração dos homens, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós podemos imaginar, pintar a melhor cena de uma cidade, de um jardim, de uma natureza mais perfeita. Mas nós não conseguiremos chegar nem próximo daquilo que Deus preparou. Por isso, as recompensas serão eternas. A promessa para aqueles que forem fiéis é uma recompensa eterna. Nós saberemos, então, o que é ser feliz. Nós teremos plena saúde, teremos plena felicidade. não teremos um inimigo para nos tentar como nós temos nesse mundo. Às vezes nós queremos fazer a coisa certa, mas Satanás está ao nosso encalço nos tentando. E aí, muitas vezes, nós somos tentados a fazer coisas que não queríamos. Mas no céu, não teremos mais Satanás para nos tentar. Teremos uma atmosfera pura, livre de maldições, livre da doença, livre da morte. É tão triste perder um parente, tão triste perder um amigo. E é tão triste viver no mundo violento como nós vivemos. Cheio de homicídios, cheio de roubo, cheio de falsidade, de hipocrisia. Mas no novo céu e na nova terra, teremos apenas aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é louvável. Teremos a presença dos anjos, dos santos anjos de Deus. A presença do Deus Pai, a presença do Deus Espírito Santo e a presença de Jesus. Jesus nos levará às fontes das águas vivas e dará-nos de comer da árvore da vida também. E nós seremos a comitiva de Cristo. Viajaremos pelo universo que Ele criou. Conheceremos os milhões de mundos criados. Seres que nunca pecaram. Seremos felizes pela eternidade. Possamos meditar nisso. Fazermos todo o esforço que está ao nosso alcance alcance para estarmos entre aqueles que estarão juntamente com Cristo. Que Ele nos abençoe e nos ajude. É o nosso desejo, a nossa oração. Amém.